E aí galera, beleza? Bom, tô aqui, faltando um pouco menos de uma semana para as eleições para falar um pouco mais desse tema aí polêmico, né? Política, não sei o que, que alguns dizem não se discutir, mas eu prefiro discutir sim. Vamos, né? Vamos discutir aqui rapidinho, beleza? Bom, mas aí você fala, pô, como discutir? Você vai falar aí sozinho, irmão, vocês têm uns comentários aqui e a gente vai interagindo depois desse vídeo, se você tiver alguma dúvida, se tiver crítica, sugestão, qualquer coisa você vai colocar no comentário, eu também vou responder no futuro e aí, tipo, posso até fazer um outro vídeo em cima dos comentários que tiverem aqui embaixo. Não tem como se aprofundar muito em política em pouco tempo. Na verdade, até tem, mas eu não tenho esse poder de síntese, muito pelo contrário, vocês conhecem o canal, a prolixidade aqui é muito, vamos dizer, muito grande, né? Mas, enfim, no que consiste você ser um bom eleitor, digamos assim, né? Cara, gira tudo em torno da pesquisa, da quantidade de informações que você tem sobre o candidato que você vai votar. Eu foquei muito na questão dos presidenciáveis e, assim, presidenciável não tem, cara, não tem. Ah, não, mas esse candidato... Não! Esquece, esquece. Uma coisa que é certa é que não tem um candidato que você fale, cara, esse aqui é o Bala, não é. Ele é menos pior que os outros. E uma coisa que eu queria, que eu tinha colocado na mente pra falar aqui é sobre a questão de alternância de poder. Gente, alternância de poder, como nunca antes no Brasil, é... A alternância de poder, ela é muito importante para uma democracia e não é complicado de entender isso. Se você passa muito tempo com um único poder comandando um país, você, né? Você não dá legitimidade, você não dá direito, você não dá porra nenhuma, mas você dá uma falsa impressão de que aquele poder pode ficar pra sempre, pode se consolidar ali como uma nova forma de governar. Hoje em dia, talvez menos, né? Porque você, ainda mais quando a gente se tratando de PT, você tem aí ditaduras esquerdistas, mas todas bem falidas ou à beira da falência. Então, eu não chegaria a me preocupar tanto com uma ditadura do PT e lá, mas o seguro morreu de velho, né? E até mesmo antes da questão da ditadura, você tem uma questão de fadiga do próprio governo, mesmo se o governo não fosse bom, o que eu acredito que no começo era. Cara, não dá. Os quatro anos talvez foram bons, os oito deu pra aguentar, mas esses últimos quatro não, não foi legal, não dá. Aí, troca. Um segundo aspecto de presidenciável é a questão... Ah, você vota através de pesquisa, tá? Ah, você não vai votar na Luciana Genro, no Pastor Everaldo, no Levi Fidelix. Gente, desculpa. Você... É muito tópico você achar assim, não. Eu vou votar no Levi Fidelix, porque eu gosto que ele falou ali lá, no negócio dos gays lá. Gosto dele por causa daquilo ali. E eu vou fazer o seguinte, eu vou votar nele e eu acredito que todos os brasileiros que votam na Marina, que votam na Dilma e que votam no Aécio só porque eles estão ali como elegíveis, eles saiam dali e comecem a votar nos seus próprios, nos seus candidatos de verdade, no caso os lá de baixo. Cara, isso não existe. Parafraseando aqui o meu grande rapazio que ele veio, não existe. Não tem a mínima possibilidade, tipo, na verdade tem, né? Porque as pessoas podem realmente fazer isso. mas não tem a possibilidade prática, né? Real, assim. Mano, isso é utopia. Diria a Luciana Genro, utopia concreta. Sabe-se lá, Deus, o que é isso? Enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu vou votar na Marina, em detrimento do A, achar a Marina perfeita, nananana. Talvez, é que eu nem vi as propostas, mas talvez eu achasse realmente o Levi Fidelix ou o Pastor Everaldo uma pessoa mais preparada, mas talvez não também. É que a questão é que eu nem analisei esses candidatos, entendeu? Porque, mano, eu vou analisar para votar, para gastar meu voto, tô de boa. A Marina tem um nível de concordância ali bom para mim, então eu falei, ah, mano, ela tá ali, tá ali, eu queria que ela fosse em 2010, vai ser em 2014, uuuuh. É emoção? É emoção. É errado? Talvez, porque, né, tem que ter um... Mas eu tenho um pouco de razão também, é equilíbrio ali e tal. Terceiro aspecto que eu queria abordar, não lembro. É, deixa eu lembrar, lembrei. Pauta... Gente, pauta do plano, né? Olha, aqui é a parte polêmica que eu prometi no outro vídeo. Na boa, homossexuais, mulheres, a favor do aborto. Desculpa, mas o maior problema do Brasil não é vocês. Pronto, falei. Ah, mas o presidente tem que governar para todos. Sim, sim, para todos. E a massa anseia por coisas muito mais urgentes e periclitantes do que casamento entre homossexuais. Que, cara, eu, pra falar a verdade, se for aprovado, bom. Se não for, xis. Não é nem que, ah, se for aprovado, bom. Se não for, melhor. Não, não tem o melhor. Pra mim, tanto faz. Se eu for pender pra algum lugar, eu pendo até pra aceitação. Porque não me importa se o cara vai casar e tudo mais. Porque eu vou continuar com as minhas convicções. Religiosas, comportamentais, sociológicas, antropológicas, morfofológicas, biológicas. Nem tô cuspindo. Enfim, vou continuar normal na minha vida, tal. E os caras lá, casando e de boa. Minas, tal. Mano, pá, mina, pô. Não importa. O que eu quero é uma economia estável. Um crescimento estável. Com controle social. Porque, né, administração, tal, não sei o que. Aí, quando a gente atingir esse, né, consertar essa grande, né, negócio. Você ainda tem segurança pública, você ainda tem saúde, você tem ainda educação. E aí, por exemplo, na educação você consegue inserir, começar a trazer essas questões sociais menores. Desculpa. É menor, cara. É menor. Não vai dizer que a problemática homofóbica e, porra, essa porra desse Facebook está perdendo o que tem, cara, porra. Essa problemática é grave. Homofóbica, porra, envolve com segurança pública ali. Só que aí você tem que ter o quê? Você tem que ter pedaços dessa coisa atrelados a outros problemas maiores. Beleza, homofobia, crimes homofóbicos. Pô, um negócio de segurança pública. Você insere ali no conserto da segurança pública. Mas você não torna nunca isso como primordial, cara. Porque a segurança pública, você tem que ter uma reforma do código penal. Você não tem que ter... Ah, é lei homofóbico. Ah, vem feminicídio. Porra, cara. É coisa pequena, mano. Tem que ser macro. A mudança tem que ser macro. O governo é para todos. Não para minorias, não para alguns, nem para... Sério. Você está me entendendo? Não estou aqui. Aí, mano, vai até vir os caras que gritaram no comentário. Pode gritar também. Mas você tem que me entender. Eu, cara, não sou contra... Mano, pode por feminicídio. Pode por homofobia, crimes. Se eu só falar... Ah, viado na rua. Posso ser pena de morte. Contanto que a partir do momento que seja pena de morte, eu falar com o cara... Ah, viadinho na rua lá. Pena de morte. Eu queira também... Pena de morte para o cara que mata, para o cara que estupra e para o cara que trafica. Mudou tudo? Beleza. Pode inserir, mano. Crime contra doente da perna esquerda. Crime contra doente da perna direita. Pode mexer em tudo. Mas, no fim das contas, a minha opinião é que essas coisas devem ser inseridas dentro de um plano maior. Segurança pública, de educação, de saúde pública. Enfim, eu acho que essas coisas são, né? Como eu disse, tem que ser parte de alguma coisa. Eu estava falando que na saúde pública é a mesma coisa. O aborto tem que ser uma das coisas do plano em si e não a principal. Bom, acho que esses eram os aspectos que eu queria tratar. Fora a questão da briguinha entre direita e esquerda no Facebook, que, mano, está cada dia mais acerrado. Essa porra vai dar merda, vai dar merda. E não adianta. O semear o ódio só faz colher o ódio. Frase bonita para acabar o meu vídeo. Que, assim, eu posso estar parecendo hipócrita. Quem me conhece pessoalmente ou quem me conhece nas minhas sociais, sabe que, mano, às vezes eu exagero em umas coisas. Mas, cara, eu nunca alimento isso dentro de mim. Não sou aquele... Ah, você nunca teve vontade de matar alguém? Tive por alguns segundos. Minutos. Talvez dias. Mas, mentira. Não, é... Alguma coisa, sim. Mas, nada que eu não me arrependesse depois, assim, tipo... Arrependimento do tipo... Não, não era isso. Graças a Deus eu não tenho isso dentro de mim. E eu espero que vocês também não tenham. Porque, primeiro, é o que não adianta. Não vai mudar nada. Não vai mudar a ideia de ninguém. E, segundo, porque... Vai dar merda isso aí, mano. Se liga. Se liga que pode dar merda. Dessa questão política, eu passo também pra uma questão, mesmo social, de preconceito e tudo mais. Que hoje eu consigo ver os odiados sendo odiadores. E um erro não justifica o outro, cara. Nunca justificou nem nunca vai justificar. Se você começa a odiar o odiador, das duas rumas. Ou você cria um novo preconceito, o que é ruim. Ou você esquece a questão justiça ali. Você extrapola algum limite sempre. Então, nunca é bom você odiar o odiador. Certo é que você queira justiça pra o odiador. O odiador, ele sempre vai ter que ser culpado de alguma coisa. Ele é ofensor, ele ofende. Mas daí, ao ofendido, se valer da sua ofensa pra ofender o ofensor. Olha que jogo de palavras. Eu acho que começa a dar merda pra todo mundo, entendeu? Ninguém ganha com isso. Isso é minha opinião também. Pra eu exemplificar aí agora, talvez eu perca o direito de pedir like. Vamos dizer assim, homossexuais e cristãos. Essa questão de homossexuais e cristãos é bizarro. Basicamente, a maioria das pessoas, ou pelo menos as que eu conheço, em prol das causas LGBT, elas acham que os cristãos, mais especificamente os evangélicos, eles são todos contra a LGBT. Veja, você começa a generalizar o seu grupo de odiadores, ainda que você não conheça a totalidade do seu grupo de odiadores. Deu pra entender? São dois erros. A partir do evangélico, o cristão, condenar o homossexual. E a parte do homossexual condenar. Talvez seja realmente um pouco mais fraco, mas é a mesma toada de erro. É a generalização, é a banalização, entendeu? E essa parte de condenar os evangélicos, todos, os evangélicos, os cristãos e tudo mais. Não cabe nem de um lado nem de outro. É isso que eu estou tentando que vocês entendam. Não estou fazendo advogado diabo aqui. Eu não quero que ninguém se ofenda. Ainda que eu ofenda as pessoas. É, às vezes eu ofendo. Eu estou meio hipócrita esse vídeo. Então eu posso assumir isso. Mas eu tento. Eu juro que eu tento. Pode ter certeza que eu tento. Acho que esse era o último aspecto que eu queria abordar. É essa questão desse ciclo de ódio que está se formando. Que, mano, você tem que quebrar essa porra aí. Alguém tem que parar e falar, beleza, eu vou ser odiado, mas eu não vou odiar. Semear o ódio irá te fazer colher o ódio daqui a pouco. Cara, eu tinha falado muito mais coisa. Eu tentei gravar três vezes essa segunda parte. Quatro vezes, sei lá. E tu caiu. E eu gravei. Ficou tudo tão mais engraçado do que isso aqui. Será que eu consigo de novo? Não sei se eu consigo de novo. Porque a parte engraçada vinha agora porque eu falava, eu falei, estou falando, estou tirando a graça porque eu falei que eu estava falando. Que dia 5 para você ir lá na urna e votar. Votar consciente, inconsciente, de qual for a forma. Mas votar e não votar em branco, em nulo, não votar, pagar a multa. Boechar, boechar. Eu sei que você não vota, boechar. Eu sei que você não assiste meus vídeos também, boechar. Mas isso não é bom. Porque se você tem quatro pessoas votando ali, duas estão votando no primeiro lugar. Grava aí. Uma no segundo, outra no terceiro. Você tem 50% aqui, ó. Você tirou aqui. Tem mais que 50%, tem não? João, é isso que acontece. Votar nulo quando você não vota, quando você viaja. Então, vá lá e aperte lá qualquer número. Aí eu ia falar assim, no dia 5, vote. Aí não pode, porque eu não vou votar nesse que termina no 5. Vou votar 40. 40. Pode ser uma bosta? Pode ser uma bosta, mas é alternância de poder. Viva a democracia! Uhul! E pra senador e essas coisas, voto também mais especificamente ainda. Porque esses caras aí vão fazer as leis, né? Eu juro que eu tentei fazer um pouco engraçado, ou um pouco não sei o quê, um pouco informativo, talvez. Ainda que eu não tenha muita informação. No final das contas só saiu um monte de enfins. E eu tinha prometido que eu não ia pedir pra comentar, pra favoritar e pra dar like, porque ia ser muito polêmico. Mas eu não achei que foi tão polêmico. Eu me impressionei a forma como eu me expressei nas partes polêmicas. o quanto de pano que eu usei pra, né? Sure, sure, can't fly! Aí, esse pano que eu passei por cima me permite que eu peça que você goste e comente. Aí, pra fomentar essa discussão, temos quatro dias aí pra trabalhar. Vocês podem postar as ideias dos candidatos. Acho que é isso. Cara, eu tô tentando lembrar o que eu gravei, porque eu não anotei, né? Eu não anoto. Mas mesmo se eu anotasse, eu não ia lembrar exatamente como que eu, né? Eu evolui bem. Eu evolui bem duas vezes na terceira, que agora eu não... Não ficou legal. Mas é o que dá. Eu não consigo nem produzir mais. Eu fiquei puto. Deu... Ah, deu erro. Deu erro no negócio aqui. Então, então, isso é culpa da Dilma, cara. Não deixa ela ganhar, não. Isso você tá ligado de que é a culpa, né? É, tá ligado de que é a culpa. Esses problemas é a técnica errada. Sei não. Dia 5, hein? Dia 5. Não deixa isso aí, não. Tira isso aí daí. Tira. Tira. É isso, galerinha. Um grande abraço. É isso. Cara, se você viu até aqui... Nossa! Na verdade...